Michele, qual é o teu limite? Nessa conversa com o Gladysson, qual é o teu limite? A partir de quando você vai dizer assim, não, isso aqui eu não aceito? Há um limite? Há, claro que há um limite, né? E esse limite eu confesso para ti que muitas vezes ele foi testado. Durante esses seis meses de mandato, ele foi testado. Como diz o Boa Crianete, está triscando no limite. Está, está triscando no limite, porque você precisa resolver os problemas. Vocês me conhecem desde a Câmara Municipal e eu não gosto de ver os problemas sendo ali uma e outra vez, reiteradas vezes, e a gente não consegue evoluir. Isso é um limite para mim, a amorosidade da administração em tentar resolver o problema do povo, porque o povo sofre todo dia. Você imagina a cabeça de um pai desse que está há 15 anos no sistema e que ele tem uma filha, ele tem uma filha, ele tem uma família que provê e ele simplesmente ficou sem emprego no nosso Acre, que não tem quase emprego para ninguém. Mas o que seria o razoável? Você tem cargos indicados no governo, aliás, assessores de governo, sempre utilizam, inclusive isso aí foi um dos áudios, o conteúdo dizia exatamente isso, olha, parlamentar, conversa com parlamentar, moeda é cargo. Bom, até aí faz parte do jogo, é o jogo jogado, mas eu queria saber exatamente isso, cargos, por exemplo, é algo que está na mesa nessa discussão com o governador? Obviamente que não, obviamente que não. Uma coisa é você fazer parte do governo, outra coisa é você se vender ao governo, são duas coisas bem diferentes. E aí, Itaã e Badoró, esse limite da minha dignidade, ela não está vendo, ela não está em jogo. Então, com o desrespeito que foi colocado, principalmente em relação ao meu mandato no quesito me chamar de vendedora de ilusões, ali me atingiu profundamente. Só que foi um secretário adjunto. Eu quero conversar agora com o governador e ver o que ele acha de fato de direito, porque se essa é a ideia que permeia a cabeça de quem me convidou, ele vai precisar convidar outra pessoa. Então, eu preciso saber o que permeia o coração do governador para poder dizer a vocês quando e como será o meu limite.